A Eletro Casa, ela chegou aqui em 2010. Graças a Deus, ela só está aumentando o seu mix de vendas. Então, cada ano que passa, está superando mais as nossas metas. Graças a Deus, estão sendo atingidas as metas que a empresa passa para a gente. William, como você avalia o crescimento da loja durante todos esses três anos? Olha, Lucas, a nossa empresa, agora eu falei para você, cada ano que passa, ela só está crescendo mais aqui em Alto Araguaia. Graças a Deus, a gente está com um leque muito bom de clientes, com a fidelidade, né? Então, a parceria que a gente tem é só crescimento. A gente só agradece mesmo a população de Alto Araguaia. Hoje, especialmente, os preços estão mais baixos. Quais são as ofertas, as principais ofertas? Então, principalmente na linha branca, toda semana a gente oferece um produto diferente, né? O nosso leque de promoções, toda semana a gente está trocando o nosso livro. E hoje, a promoção começa e vai até quando? Então, Lucas, a nossa promoção começou hoje, ela vai até no sábado, às 14 horas. Então, a gente convida mais uma vez os clientes que não puder vir hoje na promoção de início, mas que ela vai estender até sábado. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Mas hoje também tem um cafezinho especial para receber os clientes. Sim, o pessoal que vem aqui dentro da loja, na parte da manhã, vai estar tomando aquele café da manhã junto comigo, né? Junto com meus funcionários também. Tchau, tchau. Tchau.